Boa tarde galera do canal, Almir Dicas e Obras Tamo junto pra mais um vídeo aqui Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês aí ó A rua que a gente tamo fazendo aqui Muretinho aqui, os dois Os dois murinhos de arrimo aqui que a gente vai fazer Vou mostrar pra vocês aqui Beleza? Antes de começar o vídeo aqui, eu queria pedir a todos aí que se inscreve no canal aí Deixa o seu like aí, compartilha o vídeo aí e ativa o sininho aí pra receber meus novos vídeos Então galera, aqui a gente foi passada a máquina aqui pra acertar a rua aqui né Aqui vai ser uma rua Aqui a gente já fez a base das duas colunas aqui A gente vai fazer a coluna de bloco De bloquinho de beza e encher de concreto Pra fazer, vou colocar o portão, vamos fazer uma casinha em cima aqui Proteja o portão E aqui a gente vai fazer três fiadas de bloco Fazer duas fiadas de bloco e mais uma canaleta em cima pra reforçar Aqui do lado de cá também Né, aqui a gente vai subir aqui na altura do barranco aqui Né, e aqui bem no meio aqui vai ter uma escada Uma escadinha E aqui dos dois lados aqui a rampa pro carro subir Depois a gente vai fazer a calçada aqui E é isso aí galera A casa daqui a gente já terminou Já terminou de erguer ela Vou mostrar a minha imagem pra vocês lá de cima Dá pra vocês ver melhor Aqui era uma rampa bem íngreme Aqui a máquina passou, acertou Diminuiu bastante Aí a gente vai fazer essa rua aqui Até aqui nessa valeta aqui Onde corre água aqui Até aqui galera Agora a chuva vai vir Por enquanto vai correr por aqui Por enquanto vai pra lá Vou subir ali em cima pra mostrar pra vocês A casa aqui A casa já conseguimos terminar Aí depois a outra parte vai fazer a cobertura Pra vocês verem Vou subir lá em cima que dá pra ver melhor Aqui tem uma vista muito bonita Olha Vou tá balançando um pouco a câmera aí Vou subir aqui em cima pra mostrar pra vocês Aqui ó Pra vocês verem aí ó Aí galera A casa já tá terminada Aquele quadradinho que vocês estão vendo ali é o banheiro É um banheiro Aqui é outro banheiro Aqui é a sala Aqui é a cozinha Aqui é um quarto Aqui atrás aqui galera Tem outro telhado O telhado vai cair pra lá Que é essa parte que vai ser varanda E aqui nesse quadrado final Aqui tem outro quarto E outro banheiro Então A casa já Já tá levantada aí ó Esse monte de terra Vocês estão vendo aqui Vai ser espalhado aqui dentro Pra aterrar E Mais pra frente na outra parte aí Que vai fazer o telhado Fazer o telhado Tudo com telha e talia Então é isso aí galera A rua Pra vocês verem daqui Dá pra ver certinho Né Aqui Vai as duas muretinhas Que eu falei Né E vai fazer a escada no meio Até o portão Até a reta daquelas duas colunas lá A escadinha Pra fora vai ser uma roupa Né Que é a calçada E dos dois lados aqui Duas calçadas né Pro carro Subir Beleza galera Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Não esqueçam aí De se inscrever aí Pra ajudar o canal aí Pra dar uma força aí Deixar seu like aí Compartilhar o vídeo Com seus amigos e familiares aí E ativar o sininho aí Na hora que você ativar o sininho Vai aparecer três opções aí Você clica na primeira Que vai estar escrito todas Que daí todo vídeo que eu fazer aqui O YouTube envia Automaticamente pra você aí Beleza Um ótimo dia a todos aí E até o próximo vídeo Canal Amir Dicas de Obras Sempre Ajudando você